Mas agora a gente vai falar sobre as tendências de moda. E uma coisa que virou febre entre as celebridades são as pantalonas. O Gustavo Sartre está aqui, vai ensinar tudo, vai dar grandes dicas. Tem uma que eu adorei aqui, listrada. Você viu que lindo? E também vai ter que nos provar se é possível ou não. Mulheres com quadril largo, assim como a Elane que está aqui, convidei a Elane e viu o Gustavo. Que ela disse pra mim que nunca usou uma pantalona. É isso, Elane? Nunca. Tem medo de usar pantalona? Tenho. Por que você tem medo? Eu acho que eu vou ficar mais gordinha do que eu já sou. Que manequim que você usa, Elane? 46. 46 e você nunca usou? Nunca tentou? Não, tenho medo de ficar pior do que eu já estou. Você topa hoje passar pela transformação do Gustavo? Com certeza. É? Então, Gustavo Sartre, essa será a sua primeira missão de hoje. Enquanto você prepara, Elane, ó, para essa minha atenção, vou mostrar aqui, ó, tá de calça jeans. Calça jeans skinny, ó, presta atenção você aí de casa, porque a questão da pantalona, Ana, a gente vai ter que mostrar como é a produção completa junto com a pantalona que pode corrigir a silhueta da mulher, pode dar uma proporção mais adequada. Então, muita gente em casa, isso, olha, deixa eu já antecipar para você de casa, é mito. Mulher com quadril largo pode usar pantalona, mulher acima do peso também pode usar pantalona. A gente vai mostrar... E as minhons também podem depois. Também podem, e ela está aqui, olha, com uma calça skinny jeans. Skinny muita gente tem em casa, né? Sim. Praticamente todo mundo que está nos assistindo tem uma calça parecida com essa. Jeans com uma blusa estampada, como a gente está vendo. Ó, repare bem a largura do quadril da Elane agora, antes da nossa transformação, olha lá. Muito bem, a gente fez o antes, daqui a pouquinho a gente vai ver o depois com a pantalona. Enquanto você prepara a Elane, troca ela de roupa, a gente vai mostrar agora as celebridades que aderiram a essa tendência, olha só. Uma roupa que foi moda nos anos 70 está de volta este ano. É a pantalona, um estilo clássico e prático que vai do trabalho à festa. Julia Lemertz foi a uma estreia no teatro com a peça em preto. A camisa branca de seda e um coque sofisticado garantiram elegância à atriz. Quem também apostou no preto e branco foi Ivete Sangalo. Repare que o modelo é mais solto e a larga mais embaixo. Garantia de conforto. Pronta para a balada, Marina Rui Barbosa apostou no preto total com transparência. Carol Castro apostou na desconstrução do jeans e combinou com uma camisa preta. Visual perfeito para um almoço com amigos ou um passeio. Giovanna Antonelli ousou com a pantalona amarela de tecido fluído. Os acessórios dourados trouxeram glamour ao visual da atriz. As cores fortes também conquistaram Guilhermina Ginli. Ela optou pela cor laranja em seda e a blusa, de cor mais neutra, não briga com o visual. Uma das vantagens da pantalona é que ela é democrática. Pode ser usada por quem está acima do peso, como a atriz americana Queen Latifah, e até pelas baixinhas, como Gabriela Duarte. A peça em alfaiataria, em tom neutro, é um coringa no guarda-roupa. Adorei a preta agil com a pantalona, linda. E ela também faz aí jus às mulheres que estão um pouquinho acima do peso, quadril mais largo, busto grande. E estava usando a pantalona. Agora eu quero ver a Elane. Ela está pronta, Gustavo? Já está pronta, Elane? Ainda não? Não. Daqui a pouquinho, a Elane. Agora eu quero que você mostre um pouco mais sobre as pantalonas. Vamos lá. Olha, a gente está aqui com a Nicole, que representa para a gente duas ideias. Ana, primeiro a tendência, que você estava comentando comigo antes do programa hoje, que é a tendência dessa moda esporte, né Ana? Sim. Então, uma tendência que muita gente já ouviu falar como homeware, quer dizer, roupa para ficar em casa. Mas que na prática não é para ficar em casa, né? É para usar na rua. Então, é uma moda mais casal. Até lembra um pouco as roupas de academia. E tem o modelo pantalona. Agora, a dica, que é a segunda ideia, que a gente quer mostrar aqui no look da Nicole, Ana, é que você que é mais baixa, mulher que tem estatura baixa, qual é a dica definitiva para você que está nos assistindo, que é alongar a sua silhueta? Usar o look como está o da Nicole, Ana. É chamado monocromático. Tudo de uma única cor. Tudo de uma cor só. Por quê? A ideia é criar uma ilusão de ótica, porque aqui a gente está falando só de moda, a gente está falando de ótica, de em que você vê uma unidade, desde a parte superior da silhueta até lá embaixo. Quando você cria essa unidade de cores, você alonga e evita recortar a silhueta. Quem usou uma roupa muito parecida, usou essa tendência do monocromático com a pantalona, foi a Carol Castro. Exatamente. Vamos ver. Olha, então veja que é uma blusa preta, escura, com um jeans escuro. Essa combinação do escuro em cima com o escuro embaixo, que alonga a silhueta, que deixa as mulheres mais baixas parecerem mais altas, né? Diferente de quando você usa recortes, como uma cor em cima, outra na calça e outra, às vezes, no sapato ainda. Então, você vai recortando a silhueta. Quando a mulher recorta a silhueta, ela vai achatando e vai parecendo cada vez mais baixa, que não é o caso aqui do look da Nicole. Muito bom. Adorei a estender esse esporte, eu acho bacana. Onde você pode usar mesmo esse look, Gustavo? Olha, hoje as celebridades estão usando em várias ocasiões. Acho que só não vale para uma ocasião formal demais. A celebridade pode tudo, mas a mulher em casa que está assistindo a gente quer copiar exatamente esse figurino. Olha, pode usar no fim de semana, pode usar para fazer compras, às vezes, a mãe que precisa ir ao supermercado. Então, pode, Ana. É um look que o tecido é mais casual, né? O tecido de malha, mas agora pode. É uma tendência que está invadindo as ruas. Claro, não vai usar em uma festa, não vai usar em uma ocasião formal à noite. Mas, caso contrário, pode apostar que vai ficar bonito. A Helene passou pela nossa transformação. Você não vai acreditar o que aconteceu, Ana. Vamos falar aqui primeiro do look da Lu, porque muitas famosas estão investindo no cropped, né? Junto com a calça pantalona, ok? Explica também essa tendência do cropped, que muitas mulheres falam assim, Ah, mas é a tendência da barriga de fora? É isso? Não, não é isso. O cropped, na verdade, é o nome para o top ou para a parte superior do traje mais curto. Por isso, o cropped cortado mais curto. É exatamente a parte de cima. A combinação que se faz embaixo é que vai determinar se a barriga fica mais de fora, menos de fora. Agora, apesar da regra de etiqueta e a regra ideal para todos, é evitar que mostre o umbigo, Ana. Essa é a linha de corte, vamos dizer, do cropped. É um pedacinho do abdômen aparecendo. É a tendência que a gente tem aqui como imagem, como exemplo da Marina Rui Barbosa. Olha só. Aliás, sempre muito elegante. Nesse caso, é uma faixa de transparência ali, mostrando a parte mais alta do abdômen. Mas vale para a mesma coisa. Vale para a mesma coisa. Uma dica importante para quem está nos assistindo é que, muitas vezes, a mulher tem até o quadril mais largo, pode estar até um pouquinho acima do peso, mas tem nessa região, logo abaixo do seio, no abdômen alto, que é onde mostra o cropped, a parte mais estreita do corpo. Portanto, mostrá-la faz bem na silhueta, porque você está mostrando a parte mais estreita. Não é só a mulher malhada que pode mostrar. Nós já mostramos em transformações mulheres até, com quadril um pouco largo e gordinhas, quando marcam essa região ou destacam a região logo abaixo do seio, né, que é mais fina da silhueta, parecem mais magras. Agora, repare que essa daqui é uma pantalona mais larga, né? Ela parece até uma saia, muitas vezes, olhando de frente. Quando ela fecha as pernas assim, fica juntinho, olhando de longe, realmente parece uma saia, Parece uma saia, mas essa é a pantalona mais larga, evidente que ela amplia visualmente a parte de baixo, então ela pode sim, por consequência, achatar um pouco a silhueta, né? Diferentemente do look que nós mostramos inicialmente, que era o look para alongar. Esse look não faz esse efeito, mas muitas mulheres, às vezes, têm o quadril largo, mas não necessariamente estão de mal com a sua estatura, né? Então, esse look cai bem e fica bonito, como a gente está mostrando aqui. E a próxima pantalona listrada? Próxima pantalona listrada, de cima para baixo, né, justamente para também alongar as pernas. Agora, algo muito importante, Ana, no caso da pantalona, é a gente falar do comprimento. Porque a pantalona é uma calça que, infelizmente, você deve comprá-la com salto alto, porque a medida deve estar justamente no salto, eu posso mostrar ali. Não pode usar com rasteirinho ou com sapatilha? Se você comprou para usar com salto alto, na medida que você coloca a sapatilha, ela vai arrastar no chão, porque a pantalona, ela é uma calça mais longa. Então, ou você compra com sapatilha ou com salto. Normalmente, as produções pedem o salto alto e ela é mais comprida mesmo. Olha, você de casa vai ver que ela cai na frente, por cima do calçado, seja a sandália, seja o calçado fechado. E ela fica, normalmente, um, até dois dedos acima, aqui no salto, aqui na parte de trás. Não pode ficar curta demais, tá vendo? Vamos mostrar aqui no caso da Martina, olha, você está vendo ali o comprimento correto da pantalona. Cuidado para não errar no comprimento. Muitas famosas embolam a pantalona lá embaixo, né? E isso fica feio. A ideia da pantalona é alongar as pernas, como no caso da Martina, você tem a calça no mesmo tom do sapato. Essa é a regra para quem quer alongar as pernas, porque justamente cria aquela unidade, alonga a calça junto com o calçado. Mas eu queria, Ana, que você falasse aqui da tendência do look da Bruna ainda, né? Então, da Bruna é uma coisa que me surpreendeu. Eu adorei esse look, que é uma tendência muito forte, a gente estava falando do esporte agora há pouco. Essa é uma outra tendência que a gente vai ouvir falar muito, que é o borro, que é uma linguagem mais casual, década de 70. Bruna, você pode vir para frente um pouquinho? As referências aqui, quando a gente fala desse novo borro, está pelo colete, que tem esse chamois, esse caimento assimétrico, o colar com essas franjas e o chapéu. Agora, eu adorei essa pantalona porque eu também posso misturar com outras peças que saem dessa tendência do borro, né, Gustavo? Claro, sem dúvida. A pantalona é um grande clássico do guarda-roupa feminino. Ainda bem que está na moda, porque quando os clássicos vêm à tona, as mulheres gostam, normalmente ficam mais elegantes. Aqui, a unidade de cor entre o pano de fundo da calça e a parte superior do traje também alonga. Então, veja que apesar dela ter listras brancas, o fundo da calça é da mesma cor da parte superior. Então, você tem aquele fundo mantendo a unidade que vai de cima até lá embaixo. Muito bem. Agora, a gente vai falar da nossa próxima modelo, só que antes do Gustavo explicar, eu quero mostrar uma celebridade que também aderiu uma tendência igualzinha a ela. Olha só, Fernanda Paes Leme. Olha que linda! É a calça cintura mais alta, né? Na medida que você usa a pantalona com a cintura mais colocada, como essa que a gente está mostrando aqui na Martina, foi usada lá pela Fernanda Paes Leme, está vendo? Então, essa é uma das peças que mais a gente vê entre as celebridades. A pantalona cintura mais alta. Uma dúvida. Muitas mulheres hoje, quando a gente fala de cintura alta, esconder o umbigo, falam assim, mas é uma altura de calça muito para a mulher mais velha, para a tia. Você concorda com isso? Não, não concordo. Não concordo. Eu acho que vai, é claro, da forma como você faz a produção, os acessórios que você coloca. Essa especificamente, essa produção da Martina, ela é mais clássica mesmo. É até um pouco mais sofisticada, porque a calça é de linho, quer dizer, a camisa é de seda. Então, você tem, inclusive, a combinação de tecidos mais elaborados, mais sofisticados, que dão esse tom. Mas não necessariamente. O bacana da cintura mais alta é que a mulher, que às vezes, não está acima do peso necessariamente, mas tem barriguinha, ajuda a disfarçar. Ai, que legal. Especialmente quando usada com uma cinta por baixo, que é outra dica que a gente sempre fala, né? Quer dizer, a mulher se sente mais segura. E ajuda na postura também. Exatamente. Ajuda na postura, deixa a mulher mais bonita. Então, esse look da Martina, por exemplo, caso você não tenha o corpo como o dela, colocando uma cinta, a cintura mais alta, não se sente confortável com uma calça clara demais, pode usá-la numa versão mais escura, como a gente mostrou aqui anteriormente na Bruna. Vai ficar bonito. Agora, esse look eu posso usar no trabalho? Pode, claro. Aliás, pantalona com camisaria é algo que nunca vai sair de moda no ambiente de trabalho. Eu estou curiosa para ver a Elane. Olha só como a Elane chegou aqui. A Elane, a nossa modelo, que disse que nunca usou uma pantalona porque ela tem medo. Ela disse que aumenta ainda mais o quadril. Ela usa manequim 46, tem o quadril bem largo, mas tem cintura e ombros mais estreitos. Posso chamar a Elane? Vamos ver, Elane. Ela está pronta? Está pronta. Passou pela nossa transformação com a pantalona e você de casa vai ver o resultado. Eu queria mostrar rapidamente como ela chegou aqui, para você de casa ver que é possível sim, segundo o Gustavo. Ela chegou usando uma calça skinny, né, Gustavo? Isso, uma calça jeans skinny, uma blusa estampada, look normal. Muita gente tem um igual em casa. É um tradicional dia a dia. Tradicional. E o que a gente vai mostrar justamente é que é mito que a mulher com o quadril largo não pode usar pantalona. Eu diria que exatamente pelo contrário. Olha aqui a Elane como ficou, Ana. Eu adorei. Oi, Elane. Seu quadril mais largo disfarçou e muito, você ficou muito chique. Exatamente. Olha, você agora de casa vai acompanhar de frente. Repare que a calça pantalona, por ter o caimento reto, diferente da skinny, que afunila em direção aos pés, ela disfarça o volume do quadril. Quer dizer, é um mito de que a pantalona alarga o quadril só porque ela é uma calça mais larga. Não, porque o efeito ótico é justamente de não mostrar, não enfatizar a região do quadril, na medida em que ela cai reto. É como se você enganasse quem está olhando para você, porque não consegue ver onde está o seu quadril. Olha a diferença incrível da skinny da Elane para a outra. Olha como a skinny deixa claro onde está o seu quadril, não é, Ana? Porque como ela vai afunilando em direção aos pés, ela mostra a largura do quadril. E a segunda dica, usar na parte de cima a estampa e na parte de baixo o liso, ou o mais escuro. Justamente porque ela tem o quadril largo, então a gente amplia o tórax e reduz o quadril. Eu adorei, Gustavo. Mais uma vez. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Você gostou, Elane? Eu amei. Que bom, espero que você use bastante essa tendência. Que ótimo. Obrigada, Elane. Com certeza.